Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Fazenda Experimental da FUNEC recebeu a visita da Escola Estadual Maria Júlia de Matos, do Distrito de Dom Modesto. A atividade foi organizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Caratinga e faz parte das ações de educação ambiental do programa FUNEC Mais Verde. Eles vão conhecer o espaço físico daqui, o viveiro de mudas do IEF e vão participar do plantio de algumas árvores nativas justamente na área por onde passa um curso d'água que vem do Distrito de Dom Modesto. Para eles entenderem a importância da preservação dessa área, da preservação do próprio curso d'água que passa dentro do Distrito. Até o nosso objetivo aqui hoje é estar fazendo esses plantios aqui próximo ao córrego, futuramente nós vamos colher frutos disso aí. O linguajado tem que ser adaptado para ficar mais fácil de compreensão, mas o importante é a gente disseminar essas ideias e principalmente com os alunos, com essa turma mais jovem. Eles serão aí formadores de opinião, eles estão diretamente lá no campo também, então tudo que eles fazem lá influencia aqui para a gente. Esse curso d'água, ele vem de Dom Modesto para cá, então a gente abordou com eles aqui hoje a importância da preservação, da manutenção desse curso d'água lá, porque provavelmente outras pessoas utilizarão ele. Vanessa Campos, aluna do primeiro ano do ensino médio, é moradora da zona rural. Ela conta que os assuntos abordados se relacionam diretamente com a realidade que vive. Uma coisa muito boa para a gente, porque a gente vê como funciona, a gente tendo mais informações, cuidando do nosso meio ambiente, é tipo assim, proporciona mais coisas para você evoluir, entendeu? É tipo assim, sem degradar do meio ambiente. De acordo com a bióloga Valéria Rocha, a programação terá outros eventos, envolvendo diversas instituições. A gente tem o plantio aqui na Sala Verde, a gente vai ter visita na ETE, na extração de tratamento de esgoto, visita ao aterro sanitário, a gente vai fazer o plantio no Rio Caratinga, na nascente do Rio Caratinga. Várias escolas municipais e estaduais também estão participando da atividade aqui na Semana de Meio Ambiente. A gente fez o convite, todo mundo foi parceiro da gente, então durante a semana a gente vai ter toda essa programação. O encerramento da Semana do Meio Ambiente terá um evento especial no domingo. Será feita aqui na Fazenda Experimental, no domingo, às sete e meia da manhã. Haverá uma caminhada, nós vamos recepcionar as pessoas e depois nós vamos seguir com uma caminhada até o Alambique Burguesinha, onde será servido um café da manhã aos participantes e depois eles retornam para cá. E aqui na Fazenda nós teremos várias atividades em parceria com alguns cursos de graduação do Centro Universitário do UNEC. E eu gostaria de aproveitar e convidar a todos que venham participar. Legenda Adriana Zanotto